Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Quero, assim, desejar pra vocês uma boa tarde, que já é de tarde. E quero também dizer pra vocês, assim, que me perdoe aí, né? Demorei um pouquinho de estar fazendo um vídeo com vocês. Mas, aconteceu muitas coisinhas aí, mas foi muito, assim, corrido e não deu tempo de eu estar filmando pra vocês Algumas coisinhas, assim, aconteceram aqui, né? Legais, assim, mas só que não foi possível eu estar gravando pra vocês, tá bom? Por motivo de ter sido corrido e não ter dado tempo, assim mesmo, sabe? Até fiquei pensando, falei, poxa, deveria ter, assim, tá gravando, né? Mas não deu, tá bom? Mas sempre pensando aqui, o momento e a hora certa, né? Tudo tem o seu tempinho na hora certa. Mas estou aqui com vocês, vocês que não me conhecem, sou Renilda, tá bom? Um beijo pros meus inscritos que estão aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. E você que não é inscrito, amém? Se inscreva, curte e compartilha, tá bom? Ative o sininho aí pra vocês estarem aí sempre aí dentro dos vídeos, quando eu estiver postando um vídeo novo no canal, tá bom? Então, quero agradecer muito vocês pelo carinho de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E hoje, gente, eu vou estar aqui com um vlog que eu já tava muito, assim, querendo, né? Estar fazendo, eu tô aqui colocando uns coraçãozinhos na minha parede, olha só, gente. Aprontando, né? Tentando aqui fazer, porque ela é toda branca, né? Aí eu tentei colar assim, ó, os cor, tá soltando aqui. Uns coraçãozinhos aqui, ó. Ela tava tentando, né, colocar e tô pondo aqui um passarinho, os negocinhos, ó, já tem os meus coraçãozinhos. Eu se eu pudesse, eu comprava um monte de quadrozinho, sabe? E colocava na parede, né? Eu acho muito, eu acho uma gracinha, né? Colocaria mesmo, porque eu acho muito bonitinho. Aí eu tô enfeitando ali também, ó, na parede aqui também. Eu coloquei, tá até soltando, gente. Agora eu estou vendo isso. Ele caiu, olha. Vou mostrar aqui pra mim. Isso aqui é aqui, depois eu vou ter que arrumar a colinha. Né? Aqui, os coraçãozinhos, né, ó. Coloquei aqui. E eu vou estar colocando, ó, tem umas coraçãozinhas aqui, né? Que eu vou estar colando ali mais bonitinho. E aí eu vou estar mostrando pra vocês o resultado, tá bom? Olha. E também, gente, tem o meu guarda-roupa. Que está uma bagunça, gente. Vou estar arrumando. Olha só, gente, pra isso. Ó, tá um pouquinho, né, bagunçado. Vou estar dando uma arrumadinha. Ontem eu arrumei, né, algumas coisinhas aqui em mim, né? Arrumei, mas assim, né? Ó. Ali já tá ajeitadinho. Né? Já tá ajeitadinho ali em cima. Né? Só é mesmo. Aqui o guarda-roupa. Né? Aí eu vou estar arrumando ele também. Tá? Aí vamos ver se vai dar. Nós estamos juntos aqui. Ó, meus bichinhos. Eu gosto muito. Os ursinhos. Eu gosto dos meus ursinhos. São bem bonitinhos. Olha só, gente. Figuei assim. Aqui é bonitinho. Mão bonitinho. Coraçãozinho. Isso tudo é quando eu ganho, assim, né? Sexta de aniversário. Coraçãozinho, né? Aí eu guardo. Ó. Minha ovelhinha também. Minha ovelhinha aqui. E ela eu fiquei doidinha. Querendo ela de CD, né? Porta-CD. Ovelhinha muito lindinha. E é isso, gente. Aí eu vou estar aqui terminando os coraçãozinhos. E daqui a pouco eu mostro o resultadinho pra vocês, tá bom? Fica com a gente aqui. Um beijinho. Fica com a gente aqui. 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 Agora a rede, em vez de estar já... Vamos ver o que está aqui. 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 Oh glória. Olha o que está aqui. O que está aqui. Ele que vai te livrar. Ele que vai preparar. Ele que vai dar tudo para a sua vida. O que está aqui. O que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. O que está aqui. O que está aqui. está aqui. está aqui. o que 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 está aqui. ligeira. O que está aqui. O que está aqui. O que está aqui. a sua vida hoje e sempre. Amém? Beijo, gente. E você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Me ajuda aí, compartilha, ativa aí o sininho pra todas, tá bom? Quando eu estiver aí colocando um vídeo no YouTube, pra você já vai estar aí na notificação, tá bom? Paz no seu coração, eu te desejo tudo de bom. Amém? Deus abençoe a sua vida. Beijos. Oi, gente. Voltei de novo pra mostrar pra vocês, né? Que eu terminei meu guarda-roupa aqui, ó, vou mostrar pra vocês aí. Ó, me deu muito a pena. Terminar aqui, né? E assim, ficou desse jeito, tá bom? E assim, essas são as roupinhas que eu tenho, graças a Deus. Quando cheguei, né? Ainda, eita, tô devendo vocês, né? Contar minha historinha aí, toda gente de Salvador pra Bahia, mas vai ter o tempinho certo que eu vou estar contando pra vocês. Então, quando eu cheguei aqui, já vim com algumas roupas, né? Só que aí, essas daqui eu já tinha. Eu não tinha muito, era blusa de frio, gente, porque lá em Salvador fazia muito calor e a gente foi numa data dessa aí, né? Esse final de ano, nós estamos em novembro, eu estava lá em Salvador, ano passado. E tá muito calor, um calor mesmo, lá onde a gente morava, lá numa casa que a gente morava lá, muito quente. Aí, ó, aqui tá as blusas, tá vendo? Tá meio desorganizadinha aqui, viu, gente? Eu vou ter que dar arrumada aqui também. Mas aí eu ganhei algumas blusas de umas irmãs que eu não tinha, porque eu só tinha essa marronzinha aqui, ó, essa marron ali. Não sei se vai dar pra vocês verem que tá um pouquinho escuro aí, tá? Tá meio sem luz, vai ficar meio escuro. Mas aí tem umas blusas que eu ganhei, né? E graças a Deus já tenho já, né? E esse São Paulo aqui é uma benção, a gente gosta muito, né, do tempo daqui, porque uma hora é frio, outra hora é um calorzão e assim vai, né? Graças a Deus. Mas enfim, gente. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui também o quarto da minha filha, que eu vou dar uma arrumadinha lá também. Mas vou dar uma mostradinha pra vocês, eu vou ver se dá tempo de mostrar organizado. Se não der, aí eu vou ficar devendo pra vocês, tá bom? Gente, eu tô aqui, ó, né? Se tá desorganizadinho, né? Bagunçadinho, né? Mas eu vou tá dando uma organizadinha aqui, né? Algumas coisinhas aqui, ó, tá bagunçado, né? Mas depois eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Tudo arrumadinho.